Figo, figo, figo Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer e disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo Mas com calma se ajeita por um Mundo melhor eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos... Chegando novamente para mais um programa Comunidade Afrolagos Um programa de informação política e transformação Queremos estar nessa tarde Saudando a dona desse dia Que é a Iemanjá, no Candomblé Na cultura africana, nas religiões de matrizes africanas E também Nossa Senhora dos Navegantes Na cultura católica, na cultura religiosa católica Elas estão sendo ovacionadas Estão sendo saudadas hoje na Praia do Forte Através de um evento que está sendo realizado pela Icabo Em parceria com a Prefeitura Municipal de Cabo Frio Através da Superintendência de Promoção da Igualdade Racial E com o Ilê Axé de Parque São Jorge Do Babalorixá Alex Guaraná Então nós queremos parabenizar as pessoas que estão organizando esse evento Que é um evento de valorização das culturas religiosas de nossa região De nossa cidade Resgatando inclusive a barquiata de Nossa Senhora dos Navegantes Nessa tarde nós teremos uma entrevista Com a nossa querida Célia Azevedo Da Casa de Cultura Casimiro de Abreu E Beth Medeiros Que é uma artista plástica Que estará fazendo uma oposição Uma exposição Uma exposição Da próxima semana E nós queremos agradecer a presença delas Que vão estar no segundo bloco E esperamos que vocês tenham uma boa participação Podem ligar Durante a nossa entrevista Nós estamos aqui mais uma vez E queremos fazer uma reflexão Em torno dos objetivos do Milênio Nós temos oito objetivos E nós vamos passar um filminho para vocês Para que vocês Esses objetivos do Milênio foram criados no ano de 2000 Nós já estamos em 2012 E nada foi falado até agora Sobre de que tratam esses objetivos E nós queremos trazer isso para uma reflexão Aqui no Comunidade Afrolagos Que começa agora com vocês Muito obrigada E esperamos que gostem Do que nós preparamos para vocês E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E as reflexões que nós queremos fazer Que a própria ONU no ano de 2000 Ela estabeleceu apenas oito objetivos para o milênio E o nono objetivo Que nós, pessoas comprometidas Com o combate às intolerâncias Ao preconceito, às discriminações raciais Nós estabelecemos em debates Por todo o mundo Que o racismo é uma das grandes causas De mortalidade De guerras E isso se estabelece também através Das religiões Porque as guerras étnicas Têm a ver com o racismo Mas também com as formas de religiosidade Porque hoje Também as pessoas estão Dizendo Que o terrorismo é derivado De uma determinada forma de religiosidade E isso é muito perigoso Porque tem a ver Com o comprometimento Com uma intolerância E com uma discriminação E um preconceito étnico Então, o mundo inteiro Precisa começar a refletir sobre isso Não só sobre o combate à miséria e à fome Que é uma coisa que o Brasil Está trabalhando muito bem O governo Lula trabalhou muito isso Os objetivos do milênio Vêm sendo trabalhados Mas ninguém gosta de falar Sobre combate ao racismo E o nosso trabalho Comunidade Afrolagos É também estar colocando O dedo nesse problema Num problema que a gente costuma dizer Que não é de um determinado grupo étnico É de toda a sociedade E como isso é um assunto muito denso Muito provocativo A gente fala disso Em forma de artes plásticas O que vai acontecer no segundo bloco E a gente vai falar disso também Ao longo de toda a nossa participação Aqui no Comunidade Afrolagos Para que a gente comece a refletir E comece a estabelecer Novas formas de tratar E de levar isso Para a nossa sala de visitas Como que a gente vai conversar sobre isso Nas nossas reuniões sociais Porque a gente Eu vou fechar minha fala Falando Lembrando do Rapa Até em homenagem a Hoje a gente vai ter aqui O sorteio de um evento de reggae Lá no Chapelão O sorteio de ingressos Para esse evento Então a gente quer pensar Que o Rapa Ele fala sobre a paz Qual é a paz Que eu não quero suportar Para tentar ser feliz Então Se essas grades do condomínio São para trazer proteção Mas elas também Elas também trazem a dúvida Se é você quem está nessa prisão E uma das coisas Que a gente deve lembrar Sobre essa prisão Que a gente está construindo Em torno de nós mesmos São as desigualdades 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 decorrentes Das situações econômicas Etc Mas desigualdades Que estão eminentemente Pautadas Na questão racial e étnica É uma coisa densa A gente não vai ficar aqui Falando só de tristeza Logo no dia de Amanjá Mãe de todos os orixás Logo no dia de Nossa Senhora dos Navegantes Aquela que ilumina o caminho Das pessoas que trazem a pesca Mas a gente tem que falar de coisas Que incomodam a nossa sociedade Para que a gente construa um mundo melhor Obrigada E agora a gente passa para o cabeça de negro O nosso negão Marcão Obrigado Margarete Saudações a você Assinante do Canal 10 Da Cabo Free TV Saudações a você também Simpatizante, amigo Ou participante Elemento participativo Da comunidade Afrolagos Eu vou fazer daqui Uma abordagem histórica Dessa questão Do nono elemento Que deixou de ser Incluso Nos objetivos Desse terceiro milênio O racismo Ele tem que ser Dissecado E aprofundado Na discussão Até em sua nomenclatura Tudo que Se ouve falar Sobre intolerância Racial Intolerância étnica Perseguição étnica Tem a ver Com o racismo Às vezes As pessoas Têm uma certa intolerância Ao próprio título Do assunto racismo E deixam De analisar Que o assunto racismo Fala especificamente Sobre intolerância racial Vindo Voltando lá O século XVI Nós temos aí Aquela que nos é Mais afeta A questão da escravidão No Brasil E eu faço questão De lembrar Aqui nesse momento Ratificar uma coisa Não foram só os negros Que foram escravos No Brasil Os índios Também foram escravos Foram libertados No final Já do Século XVIII E na sequência Um século depois Infelizmente É que chegou A libertação Dos escravos Então índios E escravos Foram Foram negros e índios Foram Foram vítimas Dessa intolerância Étnica Do racismo E da escravidão No Brasil Então a coisa Já começa Com essa amplitude Para você refletir Aí em casa Na sequência Nós tivemos Um grande massacre Também E também Com essa visão De intolerância racial Na segunda grande guerra Na segunda grande guerra Já no No meados Do século XIX O holocausto Socou o mundo E dizimou Aí 20 milhões É isso mesmo Cerca de 20 milhões De judeus E É sempre dado ênfase Essa questão dos judeus Aí eu venho aqui novamente Trazer você a reflexão Os nazistas Eles tinham intolerância Racial E eles também combatiam Qualquer tipo de corrente Política contrária Qualquer tipo de Filosofia social Ao contrário a eles Então Os ciganos Também foram massacrados Na segunda grande guerra mundial Existiam listas As chamadas listas rosas Que saiam Com grande frequência Na época Desse Imperialismo nazista E Com milhares De Homens e mulheres Relacionados Por serem Homossexuais E aí Essas chamadas Listas rosas Dizimaram aí Também milhares De pessoas Mais adiante Mais adiante Nós tivemos Agora no final do século XX A guerra da Bosnia Onde Servos e croatas Sofreram um embate Milhares de servos Foram massacrados Milhares de servos Nós temos aquela Aquela questão do racismo Muito intrínseca A questão de pele A questão de cor Falou de racismo Logo se pensa no negro Porque essa dor Nos afeta muito Mas se você olhar um serve Você vai ficar Assustado É nórdico É branco Olhos claros Cabelos lisos Então O racismo Deveria ter sido Incluído Nesses objetivos Do terceiro milênio Esse novo Esse nono Quesito Deveria estar ali Incluso Nós daqui Deixamos para você Na coluna Aqui na coluna Eletrônica Cabeça de negro Essa reflexão O racismo Tem que ser Combatido Em todas as suas Vertentes Então Nós Da comunidade Afrolagos Não podíamos Nos omitir E aqui Deixamos para você A reflexão Intolerância Toda ela Já é um malefício Intolerância racial Mais ainda No terceiro milênio As portas Da era de aquários Você Participa junto com a gente Fica aqui Coladinho com a gente No canal 10 Curtindo a comunidade Afrolagos Que você vai ficar Ligadinho Sabendo de tudo Vou passar a bola Agora para a Rosana Batalha Alô querida Com você Olá Marcão Queria dizer que é um prazer Muito grande Estar de volta Aqui com você Nesta semana Com a comunidade Afrolagos Gostaria de agradecer O carinho Com que as pessoas Nos trataram Durante toda a semana Através do nosso Facebook Que é o Afrolagos Arroba de e-mail .com E inclusive As pessoas Que participaram Do nosso Do curso De espanhol Que está rolando Todos os dias De meio dia A uma da tarde Na Singular Cursos Com a nossa Querida professora Que está lá Então as pessoas Que se inscreveram E eu acho que Não dá tempo Não é Margarete Acho que não dá tempo Das pessoas Que vai ser Todo mês De fevereiro Então quem quiser Participar É só entrar No nosso Facebook Fazer a sua inscrição Que com certeza Você vai ter oportunidade Bom, eu queria Já a Margarete Falou ali De um show De reggae Que vai rolar Daqui a pouco A gente vai falar De outras coisas Que vão acontecer Mas vai rolar Um show De reggae No espaço De evento Chapelão Lá no cantinho Do Forte No próximo dia 10 Então os três primeiros Que ligarem Vão ganhar os ingressos Pode ligar Para o 2648 1111 E você Os três primeiros Que ligarem Vão estar ganhando Ingressos Para esse show Muito legal Com a banda Yundu Que vai acontecer Lá no espaço De evento Chapelão A partir das 22h30 Bom Também Neste momento Está rolando Desde as seis Da manhã Um encontro Às águas Que é esse evento Maravilhoso E que neste momento Deve estar acontecendo Lá Vários eventos Culturais Religiosos Então para você Que gosta Que quer ir Homenajar E manjar Dê um pulinho Lá no cantinho Do Forte Também Que vai estar Aliás O cantinho Do Forte É um espaço Que eu acho Que deveria ser Mais aproveitado Aqui em Cabo Frio Muito gostoso E também Essa semana Eu queria Inclusive Parabilizar Meu amigo Marcão Pelo Jornal Cartão Vermelho Que deixou Apenas de ser Um blog Um programa De TV Que agora Um jornal Impresso E eu gostaria Muito de agradecer E parabenizar Por esse jornal Que está aí Que com certeza Vai fazer Todo sucesso Marcão Fazendo parte Dessa equipe Também Então Com o nosso Querido Alex Garcia Muito querido Nosso E que está aí Com mais essa empreitada Então meus parabéns E é o que aconteceu Assim Dentre outras coisas Que aconteceu E quando você Também quiser Anunciar Quiser dar uma dica Do que vai acontecer Do que já aconteceu Culturalmente Principalmente falando Pode entrar lá No facebook Eu vou estar lá À disposição Para a gente Bater um papo Tá legal Vamos lá Então Vamos chamar o intervalo Margarete Daqui a pouco Que a gente volta